Turim Transportes anuncia vagas para motoristas de ônibus. A Turim Transportes, uma empresa com mais de duas décadas de excelência no transporte de passageiros, está expandindo sua equipe e abrindo as portas para talentosos motoristas de ônibus rodoviários que desejam fazer parte de uma organização comprometida com a segurança e qualidade e também eficiência. Se você é um apaixonado pela estrada, tem uma CNHD ou é, possui o curso do Transporte Coletivo de Passageiros e acumula experiência na função. A Turim Transportes quer conhecê-lo. Com sede na bela cidade de Ouro Branco, no coração de Minas Gerais, a Turim Transportes oferece uma oportunidade única para quem busca uma carreira sólida no setor de transporte. Se você reside em Ouro Branco e atende aos requisitos, não perca esta chance de se juntar a uma equipe comprometida com a excelência. Requisitos Essenciais CNH nas categorias D ou E Curso do Transporte Coletivo de Passageiros Experiência comprovada na função e residência na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Além de uma carreira promissora, a Turim Transportes oferece benefícios competitivos, treinamentos contínuos e um ambiente de trabalho que valoriza o respeito e a integridade. Então, se você está pronto para acelerar sua carreira e embarcar em uma jornada emocionante ao volante, não perca tempo. Envie o seu currículo e se inscreva para aproveitar esta oportunidade única de se juntar à família Turim Transportes. O link para vocês enviarem os seus currículos estará aqui embaixo na descrição do vídeo. PH Intralogística Abre vagas para motoristas de caminhão A PH Intralogística Empresa especializada no fornecimento de soluções personalizadas para realizar movimentações industriais de minerações e metalurgias Abre vagas para motoristas de caminhão Descrição das atividades Operar caminhões de diferentes tamanhos, incluindo pequenos, médios e grandes, enquanto assegura o seu funcionamento correto Avalie a adequação das vias de acesso e verifica a carga de escória sucata para garantir um transporte seguro nas frentes de serviço Essas ações devem ser realizadas em conformidade com as normas de segurança e as diretrizes de trabalho estabelecidas Requisitos CNH na categoria D Cursando o ensino médio Antigo segundo grau Português nível básico E residência em Divinópolis, Minas Gerais ou região Benefícios Plano de saúde Plano odontológico Seguro de vida Vale alimentação Refeitório PLR Participação dos lucros e resultados E convênio com empresas parceiras Ficou interessado nas vagas para motoristas de caminhão da PH? Cadastre-se agora pelo link que também estará especificado aqui embaixo na descrição do vídeo Grupo Maroni Grupo Maroni abre processo de seleção de motoristas carreteiros O Grupo Maroni, uma empresa com mais de duas décadas de experiência e tradição no mercado de transporte de cargas Estão em busca de talentos para se juntarem à nossa equipe de motoristas carreteiros Se você é apaixonado por estrada, tem habilidades excepcionais ao volante e deseja fazer parte de uma organização que valoriza e reconhece o trabalho duro, esta é a sua chance Processo Seletivo Se você se encaixa no perfil de um motorista carreteiro experiente e está pronto para se juntar a uma equipe comprometida com a excelência Não perca esta oportunidade Estamos realizando um processo seletivo presencial nos dias 4, 5 e 6 de setembro Local, Avenida Coelho da Rocha 364, em Belforrocho, Rio de Janeiro Venha fazer parte do Grupo Maroni e contribua para o nosso sucesso contínuo no mundo do transporte de cargas Aqui você será parte de uma família que valoriza seu trabalho e dedicação DHL Supply Chain anuncia vagas para motoristas de caminhão A DHL Supply Chain, uma das maiores referências globais em logística Anuncia oportunidades de emprego para motoristas de caminhão na cidade de Arujá, São Paulo A companhia está em busca de profissionais dedicados para integrar a sua equipe de motoristas de caminhão Atividades Os motoristas de caminhão da DHL Supply Chain têm um papel essencial na operação de transporte E sendo responsáveis por Dirigir com segurança e responsabilidade zelando pela manutenção dos veículos da empresa Realizar coletas e entregas de materiais com eficiência e pontualidade Seguir rigorosamente os processos e procedimentos operacionais da área E cumprir todas as políticas e normas da DHL incluindo as relacionadas a HSE Saúde, segurança e meio ambiente, qualidade e código de conduta Requisitos Ensino médio completo Experiência anterior como motorista em operações de transportes CNH na categoria D com EAR E residência na cidade de Arujá, São Paulo Se você preenche esses requisitos e deseja fazer parte de uma equipe de alta performance Em uma empresa que valoriza a excelência e a segurança Não perca essa oportunidade Como se inscrever Para se inscrever, clique no link que estará também aqui embaixo na descrição do vídeo E se inscreva às vagas da DHL Supply Chain Não perca tempo Garanta o seu lugar em uma das maiores empresas de logística no mundo E comece uma carreira de sucesso como motorista de caminhão Na DHL Supply Chain Seguindo com vagas Muitas vagas para motoristas Transrodute Abre vagas para motoristas carreteiros A Transrodute Transportes Com mais de duas décadas de excelência no transporte rodoviário de cargas Está expandindo sua equipe e abrindo novas oportunidades de emprego para motoristas carreteiros qualificados Se você é apaixonado pela estrada E possui experiência na função Esta pode ser a sua chance de fazer parte de uma das empresas mais respeitadas do setor A Transrodute Transportes É conhecida por sua dedicação à segurança, qualidade e eficiência em suas operações nacionais e internacionais Requisitos CNH categoria E Experiência na função Residência em São Paulo Campinas Jundiaí Indaiatuba Mojimbirim Santos Guarujá São José dos Campos Jacareí Ou em cidades dentro de um raio de 200 quilômetros da capital São Paulo Na Transrodute Reconhecemos o valor de nossos colaboradores E oferecemos um ambiente de trabalho seguro e inclusivo Além de oportunidades de crescimento profissional Se você atende a todos os requisitos e está pronto para fazer parte de uma equipe comprometida e dedicada Envie o seu currículo atualizado para RH Arroba Transrodute Ponto com Ponto BR RH Arroba Transrodute Ponto com Ponto BR Ou entre em contato conosco via WhatsApp no número DDD 11 9 9242 3696 Artioli Transportes Abre Vagas para Motoristas Agregados A Artioli Transportes e Logística Limitada Uma empresa em constante expansão no setor de transporte de cargas Está em busca de talentos para integrar sua equipe de motoristas agregados Quem estamos buscando? Estamos procurando motoristas agregados, dedicados e qualificados para atuar em São Paulo e região Os candidatos ideais devem possuir veículos compatíveis com as seguintes categorias VUK IVECO Sprinter Delivery Express Semi-leves HR Bongo e Master Conjunto Cavalo e Carreta Leve Fiorinos Truck Toco E 3x4 Requisitos Essenciais Para se candidatar a essa emocionante oportunidade, você deve atender aos seguintes requisitos CNH Ativa Possuir veículo próprio para trabalho e experiência em atividades remuneradas EAR O que oferecemos remuneração, remuneração a combinar, suporte e treinamento contínuo, ambiente de trabalho colaborativo e amigável Se você se encaixa no perfil, está pronto para embarcar em uma jornada empolgante no mundo do transporte de cargas, entre em contato conosco Contate nosso gerente de recrutamento Lucas Artioli, para obter mais informações sobre esta vaga e iniciar o processo de candidatura Entre contato com o Lucas Artioli Telefone Telefone DDD 11947836515 Repetindo DDD 11947836515 Lembrando sempre que o link de acesso a páginas das empresas estarão aqui embaixo na descrição do vídeo Santos Brasil abre vagas para motorista de carreta A Santos Brasil, líder no setor de movimentação de cargas, especialmente portuárias Está com ótimas notícias para quem busca uma carreira sólida, como motorista de carreta A empresa abre suas portas e está à procura de talentos para integrar sua equipe como operador de conjunto transportador Motorista de carreta Com quase 3 mil funcionários em todo o país, a Santos Brasil é conhecida por sua dedicação A excelência em serviços de transporte de cargas e seu compromisso com a segurança de seus colaboradores Responsabilidades e oportunidades Como motorista de carreta na Santos Brasil, você terá a missão de realizar o transporte de contêineres com segurança e eficiência Requisitos necessários CNH na categoria E, curso MOP, experiência com conjunto transportador e residência no Guarujá, São Paulo ou regiões próximas Se você atende a todos os requisitos e está pronto para fazer parte de uma empresa de renome no setor de transporte de cargas Não perca tempo! As inscrições para as vagas de motoristas de carreta estão abertas até o dia 8 de setembro Para se candidatar, acesse o link que estará aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês fazerem os seus cadastros Lembrando que é até dia 8 de setembro Garfor Garfor Abre vagas para motoristas de van de carga com CNH na categoria B Repetindo Garfor Abre vagas para motoristas de van de carga com CNH B B de bola A Garfor Logística Uma empresa com 72 anos de sólida atuação no setor de logística de cargas Está com as portas abertas para novos talentos Se você é um motorista apaixonado pela direção e pela responsabilidade de entregar produtos com segurança e eficiência Essa pode ser a sua grande chance Estamos oferecendo vagas para motoristas de van de carga furgão Atividades principais Como motorista de van de carga da Garfor Logística Você será responsável por conduzir o furgão e realizar as atividades de entregas de produtos O seu compromisso será respeitar rigorosamente os procedimentos de segurança e seguir a programação pré-estabelecida Garantindo que cada entrega seja feita com qualidade dentro do prazo Requisitos obrigatórios Para se candidatar a esta oportunidade Você precisa atender aos seguintes requisitos CNH na categoria B em dia E residência ou fácil acesso à cidade de São Paulo, capital Requisitos desejáveis Embora não seja obrigatório ter experiência prévia como motorista entregador É um diferencial que valorizamos Se você já possui esse histórico, certamente se destacará Benefícios para nossos motoristas A Garfor Logística valoriza seus colaboradores e oferece uma série de benefícios para tornar sua jornada de trabalho mais satisfatória e segura Benefícios como Planos de saúde e odontológico Vales, refeição e segura de vida Se você se identificou com a vaga e atende todos os requisitos, não perca essa oportunidade Estamos ansiosos para receber a sua candidatura e tê-lo como parte de nossa equipe Para se inscrever, basta também acessar o link que estará aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro A AJ Transportes está contratando motoristas de caminhão A AJ Transportes está expandindo sua equipe e oferece oportunidades para motoristas de caminhão que desejam fazer parte de nossa jornada de sucesso Se você é um profissional comprometido, apaixonado por dirigir e atende aos requisitos listados a seguir, essa pode ser a sua chance de fazer parte da nossa família Atividades 1. Realizar transporte de material com eficiência e segurança 2. Fazer o transporte de objetos e documentos garantindo a integridade de carga 3. Conduzir o veículo utilitário com responsabilidade e respeito às leis de trânsito 4. Auxiliar na descarga do veículo colaborando para uma entrega eficaz Requisitos 1. CNH na categoria D Sua carteira de motorista é a sua ferramenta de trabalho 2. Experiência comprovada como motorista de caminhão Queremos profissionais experientes e confiáveis 3. Ensino médio completo A educação é importante para nós 4. Disponibilidade de horário A pontualidade é essencial no nosso setor 5. Residência em Anápolis, Goiás Valorizamos profissionais locais que conhecem bem a região Benefícios Plano de Saúde Vale Transporte Para se candidatar, basta enviar o seu currículo para o e-mail RH arroba ajtransportes.com.br Com o nome da vaga de interesse no assunto seguido pelo seu nome completo Você também pode nos contatar pelo WhatsApp número BDD 62996290040 Com salário de até R$ 5.800,00, Grupo IP Química abre vagas para motoristas O Grupo IP Química, uma empresa de renome no setor químico, está expandindo sua equipe e abrindo as portas para motoristas de bitrem altamente qualificados Requisitos e qualificações necessários Para se candidatar a esta emocionante oportunidade, os candidatos devem atender os seguintes requisitos Ensino médio completo CNH na categoria E Experiência comprovada Conhecimento e entrega de notas fiscais Disponibilidade de turno Residência em Picos, no Piauí Ou regiões próximas Benefícios oferecidos Além de fazer parte de uma empresa reconhecida no mercado Os candidatos selecionados desfrutarão dos seguintes benefícios Faixa salarial competitiva O Grupo IP Química oferece uma faixa salarial atrativa Variando entre R$ 2.300,00 a R$ 5.800,00 por mês Vale transporte em dinheiro Para garantir que você chegue ao trabalho com facilidade Oferecemos um vale transporte em dinheiro Refeição na empresa Oferecemos refeições de qualidade nas instalações da empresa Garantindo que você tenha energia para enfrentar o dia Se você está pronto para um novo desafio e se encaixa nos requisitos citados anteriormente Convidamos você a se candidatar a essa vaga Clicando no link que estará aqui embaixo na descrição do vídeo Para que vocês façam as suas inscrições Melo abre A empresa Melo abre 60 vagas para motoristas, carreteiros e de truck A Melo Transportes Uma empresa especializada no setor de transporte rodoviário de cargas Com mais de duas décadas de excelência Está animada em anunciar a abertura de novas oportunidades de empregos para motoristas Se você é um apaixonado pela estrada e busca uma carreira sólida Esta é sua chance Com o compromisso de oferecer um serviço de transporte confiável e de qualidade A Melo Transportes está procurando preencher 30 vagas de motoristas carreteiros E 30 vagas para motoristas de truck Para se juntarem à sua equipe dedicada Requisitos para motoristas de truck Possuir CNH na categoria D Ter pelo menos 6 meses de experiência registrados em carteira de trabalho Concluir o curso MOP E residir em Betim ou região de Grande Ou na região da Grande Belo Horizonte Requisitos para motoristas carreteiros CNH na categoria E Obrigatório Experiência mínima de 6 meses com carretas Tipo baú ou Cider Disponibilidade para trabalhar durante a noite O curso MOP é necessário Conhecimento desejável das rotas entre Minas Gerais e São Paulo E residir em Betim ou arredores Benefícios oferecidos Plano de saúde abrangente Plano odontológico para cuidar do seu sorriso Diárias para garantir seu conforto nas viagens Vale combustível para manter você na estrada Seguro de vida para sua tranquilidade Estacionamento seguro para seu veículo E celular corporativo para estar sempre conectado Se você se encaixa nos requisitos e está pronto Para uma nova aventura profissional Não perca sua oportunidade única de se juntar A equipe da Melo Transportes Uma empresa que valoriza seus motoristas E oferece um ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico Para se candidatar às vagas para motoristas carreteiros Ou de troque na Melo Transportes Acesse o link que estará também aqui embaixo Na descrição do vídeo E faça o seu cadastro Não deixe esta chance escapar Lembrando que aqui embaixo nós vamos colocar Cadastro de vagas para motoristas carreteiros O link na frente Cadastro nas vagas de motoristas de truck E o link de acesso para cadastro na frente Beleza? Então é isso Renova Renovação Renovação logística Abre vagas para motoristas carreteiros A Renovação logística é uma empresa Com mais de duas décadas de expertise No cenário logístico Está oferecendo vagas para motoristas carreteiros Que desejam fazer parte de uma equipe comprometida e apaixonada Com uma história com mais de 20 anos de sucesso No ramo de logística e armazenagem Distribuição e transferência A Renovação logística continua a se destacar Como uma das principais transportadoras do setor Agora a empresa está expandindo sua equipe de motoristas carreteiros Para atender as demandas crescentes e continuar a tradição de excelência Requisitos CNH categoria E Experiência comprovada e residência em Nova Santa Rita no Rio Grande do Sul Se você está entusiasmado com a perspectiva de fazer parte de uma empresa com histórico sólido e tradição no setor logístico Esta é a sua chance A Renovação logística busca indivíduos dedicados que compartilhem os valores de comprometimento, segurança e profissionalismo Não perca tempo Envie agora mesmo seu currículo através do link que estará aqui embaixo na descrição do vídeo E faça o seu cadastro Seja parte da Renovação logística e impulsione sua carreira como motorista carreteiro Junte-se a nós nessa jornada emocionante e contribua para o sucesso contínuo da nossa equipe de logística Sua busca por oportunidade gratificante e desafiadora começa por aqui Renovação logística abre vagas para motoristas carreteiros Peço a todos sempre e sempre que se inscrevam no canal clicando aqui embaixo no botão inscrever-se Também peço que clique no joinha para que os nossos vídeos e o canal cheguem no maior número de pessoas possível E não se esqueçam de ativar o sininho para que recebam as notificações de vídeos novos que podem acontecer a qualquer minuto Nosso objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas possível a conquistarem uma vaga no mercado de trabalho Ou a retornarem para o mesmo Um forte abraço a todos Boa sorte no processo seletivo Até a próxima Adsumos